Olá, está começando mais um programa que deixa você bem informado sobre as ações e novidades da justiça eleitoral no estado do Rio Grande do Norte. No programa de hoje você vai conferir as principais mudanças promovidas pelo Regional Eleitoral Potiguar nos locais de votação para garantir a biossegurança no dia da eleição. E vai ver também os cuidados especiais adotados pela justiça eleitoral pensando em preservar a saúde dos eleitores idosos. E faltando poucos dias para o pleito de 2020, o Corregedor Regional Eleitoral alerta os candidatos para os crimes eleitorais cometidos durante a campanha. Tudo isso você confere a partir de agora. O Justiça Eleitoral na TV está no ar. Os crimes eleitorais cometidos por um candidato durante o período de campanha podem resultar na perda do mandato caso ele seja eleito. Esse foi o alerta dado pelo Corregedor Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. A campanha eleitoral de 2020 registrou um aumento no volume de denúncias relacionadas a irregularidades cometidas por candidatos e partidos enviadas ao Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. As denúncias principais se reduzem ao uso ilícito de recursos privados e públicos. Também há questões ligadas aos prefeitos que são candidatos à reeleição. Notadamente, designação de funcionários, privilégios, uso da máquina pública de maneira geral, bens públicos, instrumentos, móveis em favor da reeleição. Boa parte das denúncias chegam ao TRE por meio do aplicativo Pardal. Segundo o Corregedor Eleitoral do Rio Grande do Norte, a praticidade oferecida pela ferramenta tecnológica, somada ao esforço do Judiciário Eleitoral em dar respostas às irregularidades julgadas, estão entre os fatores que contribuíram para o aumento na quantidade de denúncias formalizadas. Olha, eu acho que a causa principal dessa procura maior é porque a justiça eleitoral se afirma como uma justiça mais atuante, mais proativa, e que os candidatos, os políticos, têm entendido que a justiça eleitoral é para valer, é para ser efetivada, é para que se aplique a letra da lei, também a atuação do Ministério Público, de maneira muito mais forte, mais incisiva, mais rigorosa, tem também contribuído para que a quantidade de denúncias tenha aumentado nestas eleições atuais. Eu acredito que nós vamos ter um pleito mais dígido, mais claro, acredito que nós vamos ter mais problemas que vão se transformar em processos e acredito em mais resultados no sentido de fazer valer e efetivar a letra da lei. O corregedor ressaltou que a justiça eleitoral está evoluindo e está cada dia mais rigorosa na apuração e na aplicação da lei. Por isso, alertou aos candidatos e partidos para o cumprimento da legislação para não correr o risco de sofrer uma futura cassação. São realmente condutas vedadas e que, se transformadas em procedimentos, em processos, serão eventualmente julgadas e também pode ser que haja cassação do mandato, seja de prefeito, vice-prefeito, da chapa em conjunto ou de vereador que venha a trabalhar com ilegalidades tentando conquistar o voto popular. Pensando em evitar a propagação da Covid-19, a Justiça Eleitoral Potiguar promoveu algumas mudanças nos locais de votação. Confira como vai ficar a nova configuração das sessões. Cada sessão eleitoral vai receber um eleitor por vez. Ele deve obedecer os protocolos de biossegurança contra o coronavírus, como o uso de máscaras, de álcool 70% na entrada do local de votação e o distanciamento dos mesários o tempo todo. Não ter a identificação biométrica, que era um fator de contágio, e também todo o isolamento, o distanciamento nas filas. Vão ter adesivos no chão, toda uma utilização de EPIs, máscara, protetor facial para os mesários, álcool gel, álcool líquido. Pedimos também para que levem a sua própria caneta, para evitar também mais um compartilhamento. Então tudo isso é pensando na biossegurança, tanto dos eleitores, também como dos colaboradores. Diferente de outros pleitos, este ano o eleitor vai apresentar o documento à distância. Será necessário assinar o caderno de votação, já que não vai haver sistema biométrico. O próximo passo é seguir para a urna. E não será necessária a retirada do comprovante após o voto. Fica a critério do eleitor. O mesmo protocolo será adotado em todas as sessões eleitorais do Estado. Nós recomendamos que ele leve a caneta preta ou azul, para que não precise compartilhar a caneta da sessão eleitoral. Apesar disso, mesmo aqueles que não levaram, nós temos álcool líquido para higienizar a cada eleitor que utilize o material da sessão. Além disso, e cerca de 35 mil colaboradores, entre mesários, funcionários e auxiliares de limpeza, que foram convocados para o dia da votação em todo o Estado, vão usar máscaras e protetores faciais por segurança. Para que a população veja que nós estamos preocupados e fazendo o possível para dar segurança de saúde aos que virão. Toda a população é chamada a exercer um direito cívico de voto para escolher o seu prefeito e o seu vereador, mas num ambiente de segurança. Isso nós faremos. Pensando também na biossegurança dos idosos, a Justiça Eleitoral reservou um horário preferencial para que os eleitores com mais de 60 anos possam exercer o direito democrático ao voto de uma maneira mais segura. A cada cinco eleitores aptos a votar nas eleições 2020 no Rio Grande do Norte, pelo menos um é idoso. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que, entre os quase 2,5 milhões de eleitores potiguares registrados este ano, cerca de 450 são idosos. O percentual é mais alto que os pleitos anteriores. Enquanto em 2014 esse público representava menos de 16% do eleitorado potiguar, este ano aproximadamente 18% dos potiguares que poderão escolher candidatos a vereador e prefeito nas urnas têm mais de 60 anos e fazem parte do grupo de risco para o novo coronavírus. Em números absolutos, são quase 80 mil idosos a mais neste ano. Por causa da pandemia, nestas eleições, os idosos terão horário preferencial no dia da votação, entre as 7 horas da manhã e as 10 horas. Em eleições anteriores, verifica-se que há uma grande quantidade de pessoas que querem votar logo, às vezes para viajar, para fazer algum outro tipo de turismo da sua vida diária. E a gente faz esse apelo, essa solicitação, para que esse horário fique reservado para os eleitores acima de 60 anos. A faixa de horário preferencial estipulada pela Justiça Eleitoral é apenas uma sugestão apresentada aos idosos. O horário não é obrigatório. Eles podem votar em qualquer horário que ele achar conveniente. As sessões vão funcionar de 7 da manhã às 17 horas e em qualquer faixa de horário, o eleitor, tanto idoso como qualquer outro, pode comparecer às sessões eleitorais. Isso é apenas uma preferência para eles que a Justiça Eleitoral disponibilizou, mas não uma obrigatoriedade. Embora a faixa de horário não seja exclusiva para a votação dos idosos, o coordenador de eleições do TRRN lembra aos demais eleitores que, independente do horário, a legislação brasileira garante aos eleitores com mais de 60 anos a preferência no momento da votação. Já está previsto, inclusive, em legislação que eles têm preferência para votar. Então, chegando o idoso na fila, as próprias pessoas da fila podem conscientemente liberar para que eles passem à frente e votem. Assim como vai ter o secretário da sessão, também vai ter essa função de ver se tem pessoas com preferência para que essas pessoas fiquem na frente e possam votar inicialmente. O Justiça Eleitoral na TV de hoje fica por aqui. E se você quiser rever qualquer uma de nossas reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.